Fala comigo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Praia Grande em Arraial do Calvo pra falar pra vocês a previsão do tempo pra essa semana. Muita gente chegando ainda aqui, olha. Segunda-feira tá assim, né? Nada mal pra uma segunda-feira, hein? Linda, o pessoal curtindo, muita gente aqui na cidade ainda. Ih, o céu, ó, desse jeitinho. Gente, ó, pra você que vai vir essa semana, fica até o final desse vídeo. Se você vai vir em dezembro, fica até o final desse vídeo que eu vou falar como é que é dezembro aqui e tal. Muita gente tá pedindo. Vou falar, vou dar dica boa de restaurante. Vou falar sobre a previsão do tempo. Já falei, já falei sobre a previsão do tempo? Acho que sim. Vou dar cupom de desconto pra barco também, pra vocês fazerem um passeio de barco da hora. E vou, claro, dar um rolêzão por essa praia grande. E olha só, pra quem quer saber se tá gelada, sim. A gente tá um pouquinho gelada, tá? Mas nada impossível de entrar, como vocês estão vendo, ó. O pessoal tá dentro d'água, ó. Vai entrar devagarinho. Molha o pé primeiro, molha os pulsos, né? Molha a nuca aqui, ó. E você vai entrando aos poucos pra a temperatura do seu corpo não, né? Não choque aqui com a água daqui. Mas não tá naqueles dias mais gelados não, tá? Tá geladinha, mas tem dia que é mais. Agora eu vou dar uma passadinha nos quiosques ali, ó. Meus amigos, a Thaí e o André, que é o quiosque da tenda... Na verdade, a tenda, né? A tenda da Pásco. Fica aqui no pitinho, ó. Muito gostosinho lá. E é bom esse cantinho aqui, direito da Praia Grande. É bom que é mais tranquilinho, né? Mais vazio, mais gostosinho. Dias assim, ó. Tá sem bandeira vermelha, tá vendo? Geralmente aqui dá mais prazer, né? Mas hoje tá sem bandeira vermelha e hoje tá ótimo. Dá pra curtir de boa. E olha aí, essa aqui é minha amiga Thaíle, que você já conhece. Já apareceu algumas vezes aqui no vídeo, né, Thaíle? Aqui no canal. Ela tá aí preparando, olha aí, uma caipirinha de abacaxi, né, Thaíle? De abacaxi. E aí, cachaça, vodka? Ó, aqui vai ser o suco natural. E nesse aqui vai ser uma caipirinha tradicional de cachaça com limão. Eita, que delícia, gente, ó. E aí vocês tomam assim, ó. Com esse visual, tem rede pra tirar foto. Fica maravilhoso. Olha aí, prontinho. Tem com o recadinho, né, Thaíle? Uhum. Uma mensagem de arraial. Uma decoração diferente. Olha aí. Já vai pro pessoal, o pessoal tá esperando ali. Essa aqui, gente, essa aqui é a mascote. É a mascote da tenda da classe. Êêê, lindas. Todas as vezes que vocês viram aqui, vocês vão ver ela com a bandaninha dela aqui, ó. Ela tem até Instagram. Olha, eu não sei vocês, mas a vida que eu queria era essa aqui, ó. Isso aqui, aqui é vida, meus almingos. Meus almingos. Olha só. Fica de bobeira assim na beira da praia, hein, na sombra. Ó, aqui, ó. Tô aqui com a santa, loja de Velfo Roxo, né, santa? Sim. Ó, ela aproveitou tanto aqui a raiola que ela tá até sem vó. Que delícia essa morragem. Aqui. Vem pra cá. Ficou nublado, mas aí agora o sol saiu, né? Que delícia. Foi você que pediu pra Deus não desse sol e... Foi, foi. Ficou nublado, vereador, né? Foi mesmo. Aí ela falou assim que o Jaime tá me acompanhando e acabou de falar de mim, sem saber se ia me encontrar. Você acompanha mesmo ou é papo dela? Você acompanha mesmo, mas é papo dela. Meu Deus. Colocou óculos, sou eu mesma, né? É, Rebeca, você é linda. Obrigada. Meu Deus do céu, que bom, cara. Vai aparecer hoje lá no canal, ó. Legal, Rebeca, poxa. Falei que foi vocês que trouxeram o sol, então, ai. Será? O fim de semana ficou nublado, né? Foi, foi. Chegamos ontem. Chegaram ontem, então? Achei que você tinha passado o feriado aqui. Não, nós chegamos ontem. Então foi vocês que trouxeram o sol. Vai ficar até quarta-feira esse sol, tá? Até quarta-feira. Até o dia que vocês viram, né? É, aí, ó. Se quer sol, pede pro Jaime, pra Santa, vir aqui pra Arraial, que aí eles trazem o sol. E no Rio tava chovendo, né? Aham. Ah, maravilhoso. Aproveitar o feriado, ó. É. Tava chovendo, né? Tava. E agora o sol pra nós aí, que a gente merece, né? Realmente é tudo que você falou. É, mas hoje vocês pegaram um dia maravilhoso aqui na Praia Grande. É tudo que você falou, meu. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Mas vocês já conheciam, né? É, olha, gostei do ambiente. Você não conhecia? Não, não. Primeira vez, eu não conheci. Ah. É, conheço através de vocês. Ah, mas você não vinha aqui antes? Não. Pessoal do Rio, tudo bem, cara? É, mas eu não vinha, só conhecia através de vocês. Você que fez aquela propaganda legal, eu amei tudo. Minha espousada. Tudo, tá ótimo. Então você, até o fato de... É, fizeram? Fizeram com o que? Não, vai fazer? Vou fazer. É, eu acompanhei você até quando você estava lá na Bahia. Olha que legal. No dia que você foi pedida em namoro. Outro casamento, 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 casamento. Olha, olha. E uma coisa, eu não sei se eu falei no canal, mas vocês sabem que eu perdi minha aliança no outro dia? Ah. No mar, você acredita? Você não vai comentar. Eu chorei tudo. Agora eu falo indo, né? Primeiro dia eu chorei tanto, mas vai aparecer tanta gente que vai me consolar. Como que for, a gente está junto, né? E aí, chegamos em Niterói e outra nova. Compramos outra nova. Aí foi, sabe? Aí eu vim te acompanhando e falei, olha a mineirinha que foi curtinha em raio do cabo e nunca foi embora. Não voltei nunca mais, né? Nós estamos também até querendo alugar uma casa, nos adaptar. Tá, nós vamos dar uma dica aí, vai dar certo pra vocês. Obrigada, viu? Olha, eu que te agradeço. Você é... Obrigada. Você já se tornou aquela parente próxima. Ah, que bom. Quando eu ligo que tem, vem no meu celular, Rebeca, eu digo, opa, corro pra televisão. Ah, me fez chorar. Ah, meu Deus. Obrigada, Gabal. Eu já estou tendo a pensar. Ah, que bom. Fique feliz. Que maravilha, maravilha. Que bom, então obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. A gente vai querer as 12% aí. É, do Pelicano. Acabei de falar aqui no vídeo, no Pelicano. Pega lá, pega mesmo, tá, gente? E aí, gente, vocês param de fazer isso comigo, hein? Param de me fazer chorar, hein? Ai, ai, ai. Hoje mesmo eu estava falando, lembra uma coisa, né? Será que eu estava me arrumando, está ali para cá, falando assim, Nossa, gente, quantas vezes eu quis desistir, né? Ter vindo de fora, de outro estado, tentar viver em outro lugar já é difícil, né? Na área, então, eu vim tentar ainda como explicado, mas aí... E aí, enfim, né? Seis anos depois, está aqui, né? O início de um sonho, deu tudo certo. Graças a Deus. Mas, nossa, só Deus sabe. Enquanto eu ligava para o Wesley e falava, Nossa, Wesley, eu vou desistir. O Wesley, mas está difícil, financeiramente está difícil, está complicado. E eles seguram as pontas, Rebeca, insistem que vai dar sério. E está aí, ó, dando certo. Graças a Deus, gente, seis anos juntos. E rumo aos 50 mil inscritos, se Deus quiser. Se inscreva aí no canal, então, para me ajudar. E como o Jaime falou ali, o Jaime falou que faz muito minha propaganda. Faço meu canal para muita gente. Então, um sucesso se deve a vocês também. Com certeza. Sem sombras de dúvidas. Gente, vamos lá, olha. A previsão para essa semana está ótima, sabe para quê? Para fazer passeio de barco. Passeio de barco. O vento vai dar aquela acalmada, né? Muita gente reservando. Inclusive, eu falei aqui, né, no canal, que é ano novo, ano novo, natal, ultimamente natal também tem acontecido isso, mas ano novo, janeiro, como esgotar, passeio de barco, tá? Então, tem muita gente já reservando para janeiro e para o ano novo. Já corre, já reserva. O preço de ano novo é diferente, tá, gente? É R$120,00. Mas, fora de ano novo, é R$60,00, R$70,00, perdão. Fora, até dezembro, tá, R$70,00, ok? Usando o meu cupom CADE, a Rebeca você paga, você ganha R$12,00 de conto. Então, super compensa. O passeio que eu tenho de cano é da Pelicano Curso, tá? É um passeio muito da hora, tem tobogão, enfim. Passa pela Ilha do Farol, né, desembarca lá, Cabeça do Gorila, Pena de Nossa Senhora, Gruta Azul, Buraco Meteorito, ainda para para fazer esse apetite do tobogã, para na enceada da Praia do Coro. Muito, muito bom. Super recomendo. Vou deixar o link para a compra aqui embaixo. Já reserva o seu passeio que vale muito a pena e isso para essa semana também, para novembro maravilhoso. Olha aí a água que tá, ó. A água lá também do passeio de barco dos baixinhos que são maravilhosas também, viu? A água esses dias tá top. Então, já reserva. Não deixa de fazer o passeio de barco porque é o passeio, é o tipo de passeio, né, mais famoso e mais procurado de Arraial do Cabo. Agora, gente, vamos falar da praia? Olha como está cheio, movimentado. Olha isso. Caraca, parece que tem semana ainda. Olha essa água. E essa água, Brasil? Como está espetacular. Olha isso, vamos chegar. agora já são meio-dia, ó. Já deu uma mudada na cor. Eu gosto quando está com esse degradê de azul assim, olha. Fica tão bonito. Lindo demais a conta. Deu até uma melhoradinha na temperatura. Muito bom. Vamos para a hora mais esperada do vídeo, a previsão do tempo para essa semana. Atenção. Vamos falar. Gente, olha só. Previsão do tempo. Vou repostar. Aqui a previsão do tempo todo. O máximo que a gente consegue prever de um dia para o outro e ainda assim acontece de errar, tá? Mas, amanhã e quarta vai ficar do jeito que está aqui, de acordo com o clima-tempo, de acordo com o Indicuru e de acordo com o Google. Vai ficar desse jeito que está hoje. Maravilhoso. Pouquíssimo vento, tá? Na verdade, o vento vai até parar mesmo de vento. Vai ser excelente para fazer passeio de barco, como eu falei para vocês. quinta-feira nos três sites está marcando meia chuva, está marcando uma garoa o dia todo, sabe? Aquela chuvinha fininha. Ou seja, pode ser que a previsão mude e pode ser também que não atrapalhe você de pegar praia, tá? Na sexta-feira está marcando isso também, garoa o dia todo. E no sábado, garoa só de manhã e provavelmente pode ser que nem chova no sábado porque a porcentagem de umidade aí, a probabilidade de chover está de 30%. Quando é assim, está bem baixo, né? Pode ser que mude. Não sou meteorologista, mas eu estou falando da minha vivência aqui. Então, vamos acompanhando? Eu vou tentar atualizar vocês até quarta, tá? Eu vou ver se eu consigo atualizar vocês na sexta também. Porque quarta já fica a previsão para quinta e quinta já fica a previsão para sexta, né? E aí, sábado à tarde está dando sol entre nuvens, domingo tem sábado que está dando sol e tem sábado que está dando chuva. Está igual a previsão do feriado. Então, assim, gente, só fechem o pacote e venham. Porque não tem como prever. O que eu posso garantir para vocês, e garantir 90% de um chão, é que não vai chover mais do que dois dias, mais do que dois dias. É muito raro acontecer isso aqui na real do carro, tá? Chover a semana toda e tal, pode acontecer no mês de janeiro. Porque é a maior incidência que tem de chuva. Mas, desde assim, não vai ser aquela chuva forte por muitos dias, não, tá? É aquela chuva com o tempo apapado porque é verão e aí todo mundo curte debaixo o guarda-sol, molhado por molhado mesmo, o pessoal não se importa, curte do mesmo jeito, né? Então, vamos acompanhando. Até quarta está dando sol. Muito sol. E aí eu vou atualizando vocês. Então, para acompanhar, se inscreva no canal, né? Fica aqui juntinho com a gente. A gente já está chegando quase 44 reais. Cris está quase. Será que a gente chega a 50 mil no verão? Queria, hein? Queria até janeiro, hein? Nossa, ia ser muito massa. A galera está crescendo com a gente. Então, é isso. Vamos mandar mais um pouquinho lá. Deixa eu aproveitar e dar uma dica de restaurante para vocês. É totalmente baratinho que eu sei que vocês gostam. É o restaurante Frango Dourado. Restaurante bom e barato em Arraial do Cabo. Anota essa super dica que é o frango dourado. Lá tem a opção de quentinha a partir de 16 reais. E self-service a 69,90 o quilo. É super fácil de chegar lá. Ele fica próximo da Ola da Prainha ao lado da Feirinha e do Loft. Meus seguidores ganham desconto especial na hora de pagar a conta. Ah, e o frango dourado é pet friendly. Olha, aqui está com bandeira vermelha. Então, nesse ponto não faça o que aquele pessoal está fazendo ali, não. Porque aqui quer dizer que tem correnteza. Não entrem aqui, tá, gente? Entrem fora das bandeiras vermelhas. Para lá, geralmente, é mais tranquilo. Para lá hoje também estava tranquilo, não tinha nem bandeira. Olha que maravilha, gente. Está aqui hoje. E olha como é que está cheio. Muita gente perguntando se janeiro é cheio, gente. É disso aqui para mais, tá? É disso aqui para mais. Sempre fica lotado porque é verão, férias escolares, né? Os pais vêm com os filhos. Todo mundo consegue tirar férias juntos. Então, é sempre cheio. É janeiro. Fevereiro que dá uma acalmada. E dezembro. Como é que é dezembro, gente? Dezembro é quilo, tá? Maravilhoso. Geralmente, dezembro era bem vazio. O pessoal está descobrindo que dezembro é excelente. Então, o fim de semana vai ficar sempre cheio. Dezembro, dia de semana, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Não vai ficar tão cheio, não. Tá? Mais fim de semana. Se prepara que daqui para frente é só alegria para quem trabalha com turismo, né? Aqui vai ficar lotado. Tem jeito não. Aí, se você quer um mês mais calmo, vem a abril com a hora de feriado, quando você não é na samba. Aí, vocês vão conseguir aí um... Curtir a cidade com mais calma. Preio de hospedagem já começa a cair. Maio já cai. Em junho, gente. Junho é aquele mês que eu vou te falar. Surpreendente, né? Lindo, lindo o mar. Maravilhoso. Temporada de baleia. Sol durante o dia. Friozinho à noite. E preços de hospedagem baixíssimo. Então, já anota essa gente porque junho é muito bom também. Quase um shopping que eu me ensino. Ao contrário de janeiro. Agora que essa água tá bonita hoje, hein, gente? Nossa, tá indecente de bonita. Tá muito linda. Acho que deve estar dando até para chegar lá no Navinho Betiba. Vamos lá naquele cantinho que a gente gosta? Eita, que maravilha, hein? Gosto demais. Gente, que paraíso, hein? Quanto mais tarde tá ficando, mais lindo fica. Eu acho que hoje vai dar aquele pôr do sol especial. Vai ser muito, muito lindo. Adoro pôr do sol daqui, gente. E o pôr do sol aqui tem aquela particularidade, né? O pessoal bate palma quando eles se põem. Então, todo mundo curte junto. Ai, gente, que coisa linda que tá hoje, hein? Que paraíso, ó. Eita, vai ficar assim também nos próximos dias. Maravilhoso. Olha o pessoal curtindo lá, olha lá. Gente, tá vendo bem a sombra das pessoas. Olha ali. Aquela pessoa nadando ali. Tudo, hein? Bem Big Brother, né? De olho nas pessoas aqui de cima. Gente, vou encerrar o vídeo daqui hoje, então, desse nosso cantinho favorito. se inscreva no canal, deixe seu like, me sigam lá no Instagram, arroba, cadê a Rebeca, vai? Cadê a Rebeca aqui no YouTube? Rebeca Rezende, ó. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tô morrendo. Subi escada. Tchau. 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 Próximo dia